Gostaria de convidá-los a participar do 17º Encontro de Gerenciamento de Projetos promovidos pelo PMI-DF nos dias de 23 e 24 de novembro. Estarei lá falando sobre gestão estratégica, usando o gerenciamento de projetos, programas do portfólio e entendendo como funciona essa conexão entre o alinhamento estratégico e execução de projetos versus cumprimento de resultados. Espero vocês lá e nos vemos em breve. Um grande abraço! Legenda por Sônia Ruberti